Diretor Nacional Polícia Científica e Investigação Criminal, Vicente Brito, a jornalista Cira, quarta semana, e é difícil o secretário de Estado de Comunicação Social, e a Palácio Governo. Vicente explica, durante o estado de emergência, PSIC resiste a informação falsa ao anulado Resson Lima. O sinúmero do anulado Resson Lima, a informação balon queixa a russi cidadão Cira, no balon PSIC resiste a rodilhar a identificação, PM, Cirene Bé, lança a informação falsa o Cirene, onde se submete a processo de investigação. O anulado Resson Lima, a informação Cirene é ligada para o crime, se recomenda a Bahia Ministério Público. A União Polícia Científica, durante o estado de emergência, registra por iniciativa ou por denúncia, por informação em cima, registra 25. 25 conteúdos, não é bem, mas a posta, não é, mas coloca aí no Facebook. Então, a minha atuação é mais administrativa e policial. Isso significa cera. Isso significa quando o SIG irá no serviço de prevenção, ele está, depois de identificar, lhe russi o processo, a triagem, o tracing, depois ele notifica, se consegue identificar, nem a administração policial. Se quando o conteúdo é a minha atendência, minha matéria crime, então, a minha participa logo do Ministério Público. Se quando, na Laos, a minha constitui crime, a minha aguarda, a minha registra, e acompanha automaticamente a Bahia Postigã-Cirane. Entretanto, o secretário de Estado de Comunicação Social, Mérício Akara Hateten, o anil presidente da República, decreta-te a um estado de emergência para a rua, governo se cria decreto, lei da Rodifote, medidas, Bahia, mas se a lança informação falsa e a média social ligada ao caso Covid-19. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Tchemen. E aí E aí E aí E aí E aí